Bem vindos ao programa costurar como antigamente o meu nome é Maria Gonçalves mais conhecida pela abuela a minha loja é a lojinha da abuela que fica em Vila Franca de Xira neste episódio vamos dar início a um vestidinho a um vestidinho muito bonito vamos começar Pronto, desta vez vamos fazer um vestidinho para uma menina de um ano com um espelhozinho à frente já temos aqui alfinetada a parte de abaixo do vestido que vamos cortar para depois cortarmos o espelho do vestido cortamos sempre como vamos a cortar o espelho do vestido para depois cozer à parte de baixo temos que deixar sempre um centímetrezinho para costura então seguimos cortando o espelho ou seja a parte de cima do vestidinho a parte de baixo deixamos um centímetro para costura nesta parte exatamente igual para que dê a medida certa seguimos fazendo o mesmo atrás deixei um espaço que é o espaço que vai levar atrás da abertura do vestidinho depois podemos ir comunicando com o esforço Damos um golpezinho de tesoura ao meio, para saber onde está o centro da manguinha. E no lado da frente, que se conhece por ser o lado mais pequenino e mais cavado, dá-se um golpezinho também. Então, vamos cortar os bolsos da seguinte maneira. Dobramos um espaço de tecido de uns 12 centímetros e dobramos em 4. Viramos e aí de uns 16 centímetros cortamos. Vamos lá. E assim ficou pronto. Cortamos ao meio, porque tem que ser um bolsinho em quatro. E na parte de baixo vamos dar um redondo. Cortamos. Desta seguinte maneira. E fazemos um redondinho. E ficamos com quatro porcinhos. Então temos que ter sempre em conta um pequeno detalhe. Este vestidinho como é franzido à frente, quando cortamos os moldes, temos que lhe dar um espaço para franzido. Tanto da frente como de trás. Na parte de trás, como vêem, eu dei um corte ao meio. Este corte com a parte de cima, com o espelho, é o que vem a dar a abertura para o vestidinho. E vamos passar de uma vez a fazer este corte. Vou-lhe explicar como. Então, temos uma tirinha de tecido. Vamos dobrá-la ao meio. Vamos dobrá-la ao meio. E vamos cozer na aberturazinha que fizemos da parte de trás. Da seguinte maneira. Vamos cozer até onde termina, um bocadinho mais abaixo, onde termina o cortezinho. Começamos com meio centímetro e vimos quase até o final. Ou seja, que a costura não é bem direitinha. Viramos com o tecido, sempre no mesmo sentido. E cozer. Isto porquê? Porque agora damos ao meio um cortezinho de tesoura. E vamos fazer isto. A parte de baixo fica direita. E a de cima metemos para dentro. De maneira a que venha aqui. E fica rematado. Já lhes vou mostrar Com o alfinetezinho como fica. Isto fica assim. Então agora vamos na parte de baixo desta costurinha, onde o tecido dobra, damos uma passagemzinha com a máquina, muito pequenina para não se ver e ficar o tecido seguro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos franzir, pomos a máquina, ou seja, no ponto de costura, mas no número maior que tenha, ou seja, na costura maior, que é o que nos vai a dar o franzido. Já está, sempre, agora, passamos o ponto para o lado direito, puxamos a linha para o lado de trás, e aí vem o nosso franzido. E aí está o franzido feito. Então vamos fazer os bolsos. Da seguinte maneira, juntamos as duas partes de tecido, direito com direito, e vamos a fazer uma costura à volta. Como esta parte é redonda, vamos dar uns forpezinhos de tesoura, da seguinte maneira, assim. Três golpezinhos cheio, de cada lado. Que depois, quando virarmos isto, fica mais direitinho o bolso. Fazemos uma costura para dentro. Que fique no mesmo lado. um tamanho do outro para fechá-los para fechá-los e fazemos uma costurinha com meio centímetro abaixo os nossos bolsinhos estão feitos temos a parte da frente dividimos ao meio e vamos pôr um bolsinho aí uns três dedos do final aí uns três dedos do final viramos e no mesmo sítio vamos pôr o outro é fácil tendo o tecido direitinho pôr as costuras todas ao mesmo nível e aí aqui estão os bolsos vamos acusê-los e nós vamos pôr as costuras então agora temos os peitinhos os peitos que vamos forrar e vamos a parte da frente vamos cozer toda a frente igualmente como tenho estado vou repetir e como é redondo temos que dar os cortezinhos na parte do forro dá-lhe uma costurinha para se virar melhor e aí e aí e temos o nosso peitinho e aí e aí agora fizemos o mesmo processo a parte de baixo e vamos fazer os ombros com uma costura de um centímetro e aí fiz o processo igual a este para o ombro virei e aqui temos com os ombros já feitos e agora vamos pegar a parte do espelho com a parte da frente do vestidinho e aí pomos a parte da esquininha com a esquininha aí um centímetro unimos a outra parte e o resto que fica é franzido puxamos um pouquinho mais franzido de maneira a ficar igual não ficar mais franzido de um lado que do outro e aí 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 Revisamos se está direitinho o franzido. E rematamos de uma vez com o zigzag. Podemos rematar ou não, porque como vai com forro, ao fazermos a beirinha do forro, de uma vez fica rematado. Procedemos da mesma maneira da parte de trás. O próximo passo é cozer a parte de trás, rematá-la, para ficar direitinha já pronta para os botões. Viremos. E fica a parte de trás do vestidinho, rematada para o botão. Depois da parte de cima estar então cozidinha, procedemos a fechar o vestido. E vamos aumentar o zigzag. Como já está deste lado, vamos fazer o outro. Agora vamos acertar para fazer a beirinha. Tchau. 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 Fazemos um zique-zague. Dobramos um centímetro e vamos passar uma costura. Um centímetro. Juntinho ao zique-zague que passamos. Viramos para o direito e juntinho, mesmo rentinha ao final, passamos outro ponto. Vamos lá. E já vai estando o nosso vestidinho. Já tem bainha. Agora, como tínhamos o nosso forro por dentro, vamos fazê-lo uma bainhazinha para rematá-lo, para ficar completamente rematadinho. Alfinetamos com a costurinha para dentro, para ficar rematadinho e vamos cozer. Já fizemos a parte de trás. Vamos passar a costura na parte da frente. Vamos lá. Terminada esta etapa. Vamos para as mangas. Vamos começar por fazer o final da manga. Passamos o zique-zague. Agora, vamos fechar a manga. Dobra-se ao meio. Junta-se para fazer a costura. E para fazer a manga com zique-zague. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vira-se a manga e procede-se a fazer o mesmo a outra. Então aqui passei a fazer o franzido, como já tinha explicado anteriormente, na manguinha. Temos que ter sempre em conta, aqui demos um valorzinho aqui para sabermos que esta é a parte da frente da manga e vamos colocar a manga costura com costura. Vamos valer-nos dos nossos alfinetes e vamos dar a volta. Não tem nada que saber porque é exatamente com a mesma costura igual. Damos em baixo de um lado e do outro. Como temos, viramos e como temos aqui a outra ranhurazinha que fizemos, vamos colocá-la na ponta, na costura que temos do ombro. Passamos um alfinete e aqui adaptamos à medida que temos aqui. Igual desturaça. Gosto, isto é só cozer. Vamos dando a volta. Então, vamos tirando os alfinetes. Se precisarem de alfinetes que seja mais fácil, também fazem isto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Remarque-o com um zigue-zague. E temos a nossa mãozinha feita. Já temos o vestidinho quase pronto, com as duas manguinhas, está todo feitinho. Falta fazer as duas casas, para pôr os botões. Vamos pôr a máquina para fazer as casas. Vamos pôr a máquina para pôr os botões. Vamos pôr. E assim ficou pronto. Estão as duas calças feitas, vamos cozer os botões para terminar o nosso vestido. Vamos finalizar cozendo os botões, os botõezinhos que sejam parecidos com o tecido. E estes ficam mesmo bem. Está finalizado o nosso vestidinho. E assim ficou pronto. E está finalizado. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.